Os carburadores vieram do Rio de Janeiro para o segundo festival de Vila Velha de Rock Abile, Blues e Rock'n'Roll, que acontece no Correria Musical Bar, e fizeram questão de fazer uma visita na garagem. A gente ia chegar agora mais tarde e recebemos o convite do pessoal do programa na garagem e vimos que dava para conciliar, a gente correu atrás por nossa conta mesmo de antecipar as paradas e estamos aí. A banda tem o estilo Surf Abile, que misturou Rock'n'Roll dos anos 50 com o Surf Music dos anos 60. Os carburadores gravaram um programa em um sábado de sol, mas eles não se arrependeram de trocar as praias capixabas pelo estúdio da TV Faesa. A gente deseja vida longa e o programa. A gente foi muito bem recebido, a gente foi muito bem recebido também pelo pessoal da produção. E a proposta é bem interessante, então é legal ver, ajuda a gerar uma cena, então é bem interessante por isso. Então é legal a gente estar participando para ajudar o programa a gerar, e também é legal para a gente ter outro veículo de divulgação num estado que não é o nosso. Outras bandas também virem participar e dar liga na roda. Agora é só esperar o lançamento do programa e curtir o melhor do Rock'n'Roll e Nacional. Inscreva-se ao canal.